Sim, 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 sim Amém Amém Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vive está Porque ele vive Posso crer No amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vive está Está nas mãos Do meu Jesus Que vive está Do meu Jesus Quando posso em mim Do meu Jesus Todo amado A falta de mim Cristo Senhor Tudo pode Em Jesus Ele é Do meu Deus Ele é Ele é Ele é Ele é Ele é Ele é Eu sou Eu sou Vencedor Eu sou Vencedor Eu sou Vencedor Eu sou Ele é 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 O que 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 é? O que é o que é o que é?